Nesse vídeo, nós vamos conhecer a Pucarana, uma bela cidade do interior da região sul do Brasil. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, sua história, pontos turísticos e muito mais. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. A Pucarana é um município localizado no centro-norte do estado do Paraná, no Brasil. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 137.438 habitantes, mas por essas imagens parece bem maior. Considerado de alta influência na região, o município de A Pucarana é polo regional. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes para a logística de transportes. Até julho de 2022, houve registro de 371 novas empresas em A Pucarana, sendo que 29 atuam pela internet. No ano de 2021 inteiro, foram registradas 570 empresas. Um fato interessante da economia do município ocorreu em 2008, quando o Boné foi responsável pela geração de cerca de 6 mil empregos diretos e 4 mil empregos indiretos. Com uma produção de aproximadamente 2 milhões de bonés por mês naquele ano, a cidade produzia 80% da produção nacional, consolidando-se então como a capital nacional do boné. Além do boné, a confecção de artigos do vestuário e acessórios e o transporte de carga são destaques positivos na cidade. No que diz respeito ao turismo, A Pucarana conta com vários pontos de visitação belíssimos. O turista pode se encantar com o belo jardim japonês, um lugar para passear e contemplar a natureza. A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, encravada no centro da cidade, é outro atrativo. Também a Casa da Cultura de Apucarana, instalada no antigo prédio Fênix. O belíssimo e paisagístico lago Schmidt, localizado na zona norte da cidade. O interessante Museu do Café e, claro, o famosíssimo Monumento ao Boné. Que legal! A cidade conta com grandes centros universitários e alguns deles são a Faculdade Estadual de Ciência Econômicas, que integra a Universidade Estadual do Paraná, o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e muitas outras instituições. A Pucarana também conta com grandes equipamentos de saúde, como o Hospital da Providência, um dos maiores da região, o Hemocentro de Apucarana e outros equipamentos. Para se chegar ou sair da cidade, a rodoviária de Apucarana conta com várias linhas intermunicipais e interestaduais que ligam a cidade a várias regiões do Brasil. Além do aeroporto municipal Capitão João Bussi de Apucarana, que recebe pequenas aeronaves com voos fretados e particulares de toda a região. Apucarana é um nome de origem turquiguarani e significa semelhante à própria floresta. E falando em origem, Apucarana foi colonizada pela Companhia Inglesa de Terras Norte do Paraná, a exemplo de Londrina e Maringá. Apucarana foi projetada em 1934 para ser apenas um dos polos intermediários da produção agrícola destinados a abastecer núcleos maiores que na época eram Londrina e Maringá, distantes 100 quilômetros aproximadamente um do outro, que receberiam toda a assistência e benefícios da empresa. A empresa não tinha por objetivo investir seu capital na região. Em virtude disso, seu trabalho se resumiu na demarcação das áreas urbanas e rural para vendas. Apucarana ressentiu-se da falta de apoio da empresa colonizadora e, posteriormente, também da administração municipal de Londrina, a qual pertencia. Tudo o que se fez nos primórdios do patrimônio, visando incrementar o seu desenvolvimento, se deve unicamente à iniciativa particular. Os colonizadores teriam chegado por volta de 1930. Já no ano de 1938, Apucarana foi elevada à categoria de vila. Em 28 de janeiro de 1944, Apucarana foi elevada à município, sendo desmembrada do município de Londrina. Hoje, Apucarana é uma importante cidade do interior do Paraná, um polo regional, uma jovem cidade. E se você está gostando de conhecer essas belas cidades do nosso país aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos descobrir cidades lindas e surpreendentes como Apucarana. Então, vou deixar aqui na tela alguns vídeos de outras cidades lindas como essa. Clique em um deles e estou te esperando lá. Obrigado por sua companhia nessa viagem, nessa bela cidade. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Legendas por Querida Criança de Souza